O choro do pai é desesperador. Desde que o filho Murilo Ramos, de 25 anos, foi vítima de um assalto, seu Cícero passa praticamente o dia inteiro no trecho de 120 quilômetros entre Itapuranga, no Vale do São Patrício, e Anápolis. Murilo saiu de casa na noite do último sábado e disse para os pais que iria encontrar uma mulher numa cidade vizinha. No meio do caminho teria sido abordado por quatro assaltantes. Militares da Companhia de Policiamento Especializado localizaram o carro de Murilo na madrugada de sábado para domingo. Ao chegar no local, os policiais foram recebidos a tiros. A polícia revidou e os quatro suspeitos morreram. O jovem ainda não foi localizado. Meu filho está vivo e está no cativeiro. Uma força-tarefa foi montada para ajudar nas buscas e pistas que possam encontrar o jovem. Mais de 200 pessoas estão ajudando nas buscas de Murilo. A rotina de parentes e amigos de Murilo mudou muito desde que ele desapareceu. A cada dia que passa, mais pessoas se juntam ao grupo. Eles estão percorrendo a BR-153, também as margens da rodovia, e entram nas estradas vicinais. Eles param, conversam com moradores das fazendas, perguntando se ouviram algum barulho diferente na madrugada de sábado para domingo, alguma movimentação estranha. Não desejo isso para ninguém. Eu não tenho inimigos. Mas se eu tivesse inimigos, eu não desejaria isso para ninguém. No início da semana, até os cães farejadores do Corpo de Bombeiros trabalharam nas buscas. Comovidos com o caso, os amigos de Murilo estão percorrendo as estradas. Mais um grupo está saindo neste momento à procura do Murilo. Por exemplo, se tiver dificuldade para procurar a pé ou então bem próximo à estrada vicinal, eles usam a moto nesse patrulhamento aqui pela zona rural de Jaraguá. Para não atrapalhar as investigações, a Polícia Civil não dá detalhes do inquérito. O que intriga é que nenhuma pista, até agora, leva ao paradeiro de Murilo. Se o meu filho tivesse morto, tínhamos achado, ele está vivo. Cristo, meu Deus, fala que ele está vivo. Meu coração de pai, fala que ele está vivo. Eu não vou desistir do meu filho.